Ei Roy, vamos começar Roy, suas raposas velhas. Ô meu, para de falar, cara, tá gravando, cara. Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje nós vamos estar debatendo sobre um tema para falar sobre um pouco mais da propriedade rural, sobre essa ideia que todo produtor tem que ser um empreendedor, do fato que tem que haver uma gestão maior, muitas vezes, da propriedade rural. Só que, muitas vezes, a gente, por mais que tenha várias empresas, várias pessoas buscando novas ideias, trazendo novas ideias para o agronegócio, nós, muitas vezes, esquecemos que cada realidade de produtor, cada propriedade é algo individual, é algo diferente uma propriedade da outra. São empresas diferentes que merecem uma gestão diferente, e nem sempre o problema de um é o problema de todos. Então, a gente tem que olhar muito por esse lado, tanto da conectividade no campo, e sim trazer novas ideias, que talvez isso até futuramente possa ser uma forma de reduzir o êxito rural e fazer com que aquelas pequenas propriedades sejam cada vez mais rentáveis e mais produtivas. Meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker. Meu nome é Douglas Bonita Borda. Eu sou o Roy. Mentira! Eu sou o Fabiano Santis. Bom, falando então um pouco do assunto aí de gestão, principalmente em propriedades rurais, dando mais enfoque, acredito eu, em pequenas propriedades rurais, que é onde nós temos a maior deficiência disso, ela se torna cada vez mais necessária, vendo que o mercado, onde o produtor em si está inserido, está cada vez mais tendo a necessidade de se ter mais resultados, com um gasto maior também por cultura ou por criação, por exemplo, tanto leite quanto soja, a gente vai jogar em outras culturas, tendo necessidade, sim, de uma gestão melhor dos recursos da propriedade, não só financeiros, mas também todos os outros recursos naturais e implementos e outros materiais também, fazendo com que o produtor consiga utilizar melhor tudo o que ele tem dentro da propriedade e assim tendo um lucro maior. tendo hoje em vista que um hectare de terra hoje vale, querendo ou não, vale muito dinheiro e como a gente já tinha conversado e comentado em outros episódios, tem muito produtor aí que está milionário e não sabe, né? Se a gente pegar o patrimônio que ele tem simplesmente em terra, ele é milionário e muitas vezes ele está passando até dificuldades, mesmo com todo esse patrimônio, podendo muitas vezes futuramente ter uma gestão, utilizando esse patrimônio como uma moeda de troca ou até mesmo uma forma de pagar dívidas ou outras coisas, fazendo com que ele tenha um melhor aproveitamento, muitas vezes não pagando juros, por exemplo, para um banco e futuramente podendo perder até essas terras que ele possuía como bem. Bom, só para fazer então uma parte teórica do que é a gestão rural, né? Segundo o Flores e tal 2006, a gestão rural é relacionada à necessidade de controlar e gerenciar um número cada vez maior de atividades que podem ser desenvolvidas dentro de uma propriedade do setor agropecuário. É um conjunto de atividades que facilitam aos produtores rurais a tomada de decisões ao nível de sua empresa agrícola. Com o fim de obter melhor resultado econômico, mantendo a produtividade da terra. E ele também ainda cita, esses autores ainda citam, que a gestão rural, ela consiste em atividades que visam o lucro, administrando pelo menor custo, obtendo maior produtividade e melhor resultado. Onde que esses resultados, eles são representados na forma de dinheiro, tempo, esforço, materiais, energia, ganhos marginais, e alguns outros fatores. Resumindo de forma sucinta, eu acho que a propriedade rural deixou de ser só uma propriedade rural. Hoje em dia, o produtor que tem essa visão, que ele tem só uma propriedade rural, ele está errado. Porque essa propriedade, ela se tornou uma empresa. E como todas as empresas e como todos os empreendedores, a gestão se faz cada vez mais necessária e mais importante para o sucesso dos resultados, dos resultados positivos. A gente acaba visualizando, e até por experiência própria como gestor, que é muito difícil gerir, administrar com todas as ferramentas necessárias, todo o aporte de ferramenta que você tem. E mesmo assim é difícil. Imagina aquele cara que não faz nenhum tipo de gestão, que tem tudo anotado, ou até faz, mas que faz de uma forma muito retrógrada, e que muitas vezes tem tudo anotado na cabeça. Imagina qual é a gestão desse cara. Qual é o tipo de resultado, qual é o tamanho de resultado positivo que esse cara almeja. Então assim, hoje a gente passou por muitas transformações. A vinda da tecnologia, a evolução na agricultura, cada vez mais traz ferramentas para fazer a gestão das propriedades. E eu acho que é inadmissível as pessoas dizerem que fazem gestão. Muito poucas pessoas fazem gestão. Principalmente na nossa região, onde a característica das propriedades são pequenas propriedades. E a maioria das vezes são produtores, agora passando por uma transformação, mas na maioria das vezes são produtores com mais de 40, 50 anos. Então, citando um exemplo que nós vivenciamos no final de semana, onde a gente esteve participando de uma incubadora tecnológica, uma gincana tecnológica, na verdade. Aquele palestrante que nos disse assim, quando tu pergunta para o produtor se ele faz gestão, ele disse, sim, eu faço gestão, eu tenho tudo anotado numa planilhazinha lá. Que tipo de gestão esse cara está fazendo? Que tipo de planejamento? Que tipo de tomada de decisão? Então tudo isso acaba influenciando nos resultados da propriedade. Sabe, hoje eu estava conversando com um produtor rural, né? E ele me comentou sobre essa parte de gestão, no meio da conversa, né? Ele comentou que a filha dele é economista, né? E ela fez o TCC da faculdade dela dentro da propriedade dele. Onde que daí nós estávamos conversando sobre questão de arrendamento de terra, custo de produção, como que anda hoje em dia, né? E ele entrou nesse assunto, se ele realmente fosse fazer a gestão correta da propriedade, como a filha dele fez aquela vez, que fez o TCC dentro da propriedade, o lucro dele em cima das atividades, a rentabilidade em si seria muito menor, né? Porque ele não leva em consideração, muitas vezes, a depreciação dos maquinários, não leva em consideração a depreciação das benfeitorias, né? Isso tudo entra como um custo. Então, se tu for ver todos os produtores, acho que é difícil alguém que leva em consideração esses fatores, que seriam fatores corretos, né? De acordo com a teoria, para poder analisar economicamente a propriedade, né? É que se a gente olha, por exemplo, por um lado, que toda a propriedade rural seria uma empresa, a gente for notar qualquer empresa que tenha aí, talvez um valor de 80, 100 mil reais, um comércio de alguma cidade, por exemplo, muitos desses já tem até um sistema de computador, um sistema de controle, tanto de estoque, de contas a pagar, a receber, ou seja, tem pelo menos um controle mínimo através de um sistema que vai facilitar como uma forma de uma ferramenta que ajude. E aí a gente vai analisar, por exemplo, uma propriedade de 30 mil hectares, de 40 mil, desculpa, de 30 hectares, 50 hectares, por exemplo, que ainda é uma propriedade menor, porém, em hectares apenas, porém, a capacidade produtiva, muitas vezes, dessa propriedade é muito grande e ela está buscando trabalhar com um sistema de grandes culturas, que se tu botar no papel, realmente, a rentabilidade em pequena produção, em pequena escala, digamos assim, das grandes culturas, ainda ela está se pagando, porém, acaba se tornando uma gestão cada vez mais apertada, diferente, muitas vezes, de uma propriedade de 10 hectares que eu consigo ter um rendimento absurdo, muito maior do que até uma lavoura com uma quantidade de área maior teria para alcançar o mesmo tamanho. E o que a gente acaba acontecendo? A gente fala muito na questão, ah, tem que haver a gestão? Tranquilo. Só que a gente tem que observar pelo lado que o produtor, ele tem uma grande dificuldade também para ter esse acesso à tecnologia dele, parar todo o serviço do dia a dia dele para ir lá lançar uma nota ou mexer no sistema. Isso, muitas vezes, se torna uma coisa complicada porque quem é de empresas, muitas vezes, tem dificuldade para mexer no próprio sistema da empresa que tu está ali sendo pago para aquilo, tu está trabalhando naquilo todo dia e tu não consegue aprender a mexer no sistema. daí tu pegar um produtor que muitas vezes ele tem muitas outras funções durante o dia para cumprir, parar para aprender a mexer no sistema que muitas vezes é complexo, talvez uma propriedade de 100 hectares, daí a gente já está falando aqui pelo preço de mercado nosso, que é 4 milhões, essa empresa rural custando mais de 4 milhões de reais, praticamente. ela poderia ter até uma pessoa para fazer a gestão, talvez, dela. Entendo? O que é uma pessoa ali fazendo um controle, pelo menos controlando esses gastos delas? Se tu for botar no papel, na parte de gestão, o quanto economiza, eu acredito que seja até um baita investimento para se ter, pois nem toda propriedade precisa só de um agrônomo ou um técnico. Um gestor, um administrador, eu acho que também seria interessante. É, a gente entra bem na parte que antigamente, vamos dizer assim, ou que o produtor principalmente menor, e até o produtor grande, vinha passando por um amadorismo, então, de certa forma, se a gente vai pegar numa questão mais empresarial, né, e vinha trabalhando meio que dando tombo, vamos dizer assim, e mesmo assim conseguia ter um lucro, porque os seus custos não eram tão altos, tinha um pouco mais de... não tinha tanto investimento, tu não precisava cuidar tanto a questão dos gastos em si. Mas hoje em dia, pelo alto gasto que a gente tem, principalmente nas lavouras, mas mesmo se a gente vai entrar na parte de leite, também de suínos ou outros, no agro, né, tu tem um grande investimento feito aí em cima e que gira muito dinheiro dentro disso. Então, se tu não ter toda a questão de uma gestão, um controle disso, e uma forma de tu diminuir custos, vamos dizer, que não seriam necessários, o principal questão da gestão é essa, a gestão dos recursos disponíveis, né, que conforme tu melhor gerir os teus recursos, mais lucratividade tu vai ter e mais eficiente tu vai ser. Então, vem essa parte aí do pessoal acabar muitas vezes não conseguindo entrar nessa questão da gestão, um pouco como foi comentado por vocês, que não foi estudado, não se tinha até o costume, vamos dizer, de falar isso, né, a dificuldade que a gente tinha, principalmente mais antigamente, onde a gente não tinha softwares e outras ferramentas que auxiliavam essa questão de gestão, mas é uma coisa que está mudando bastante, a questão da tecnologia está vindo para auxiliar, vamos dizer assim, com que todo produtor possa ter essa gestão sem contratar muitas vezes um profissional e gastar, pagando um salário, vamos dizer, específico para esse profissional cuidar da propriedade dele, da gestão da propriedade. O próprio produtor pode cuidar da gestão, porém a gente entra naquele entrave que já é bastante conhecido, que o produtor tem uma dificuldade um pouco maior de entrar nessa questão das tecnologias que nós temos hoje. não é uma coisa tão simples de se fazer e tem a necessidade de toda aquela questão de ser levado isso a campo para o produtor e tentar aos poucos inserir na realidade dos produtores, principalmente os que têm filhos, alguma coisa que dá um auxílio um pouco maior, né? E justamente, né, Cassiano, de encontro a isso que tu fala, analisando essa dificuldade que não vamos generalizar, mas sim, existe uma dificuldade por parte dos produtores em acessar ferramentas, em fazer a gestão de fato, é como nós havíamos falado esses dias, o produtor, o próprio nome já diz, ele foi feito, ele foi melhorado, digamos assim, para produzir e talvez essa parte mais administrativa não venha fazer tanto sucesso no meio dos produtores. Então eu vejo que a sucessão familiar talvez vai ter uma salida, vai ser uma, digamos assim, uma cura da dor que você tem, porque tu pega as propriedades que fazem a gestão efetivamente, elas por parte de software, plataforma, cadernos de campo e tudo mais, essas propriedades têm uma tendência muito maior de se tornarem economicamente mais sustentáveis do que as demais, tanto sendo elas pequenas, médias ou grandes propriedades, tanto elas sendo voltadas à produção de grão ou à produção pecuária ou às demais atividades da cria econômica do agronegócio, eu vejo que talvez a sucessão familiar, a vinda, ou as pessoas mais novas, os jovens assumindo essas propriedades vão ser saídas, que eu acho que a gente vai acabar sendo muito felizes com essa nova geração que vem na questão de gestão. Se a gente for olhar para um lado, o outro lado, digamos assim, de quem está na cidade, talvez muitas vezes olhando de fora para o campo, a gente vê muitas iniciativas de pessoas querendo realmente empreender e inovar dentro do agronegócio. Então, tem uma questão também de dificuldade que eu vejo às vezes muito grande das pessoas, que por mais que se sempre se identifique, a gente observou, e isso na gincana em que a gente participou, que muitas pessoas, por mais que não sejam ligadas diretamente ao agronegócio, todas parecem que têm uma percepção que há uma falta de gestão. E muitas vezes a gente busca melhorar e fazer com que a tecnologia chegue, porém a tecnologia muitas vezes já é difícil de chegar no produtor, e ainda tem que chegar uma ferramenta diferente, tecnológica, para ele utilizar, de uma forma com que melhore essa gestão. Porém, às vezes nem toda essa inovação se encaixa, porque muitas vezes a gente acaba buscando ferramentas que seriam para funcionar de forma universal, que seja sempre com aquela ideia que toda startup tem que ser escalável, tem que ser extremamente com potencial enorme de gerar riqueza, e a gente tenta fazer uma solução que se encaixa para tudo e muitas vezes não se encaixa em lugar nenhum, porque há uma diferença muito grande de cada propriedade, de cada situação para cada lugar, porque muitas vezes a gente quer buscar uma gestão para uma cultura, muitas vezes que não seria o ideal para dentro da propriedade, tem que haver uma modificação e até como a gente fala, tem que até empreender dentro da própria propriedade rural para conseguir diversificar e ampliar ela. Porém, a gente quer cobrar muitas vezes um empreendedorismo que é um risco muito grande, se a gente se colocar no lugar do produtor, coloca no papel o valor, o patrimônio que muitas vezes essa pessoa tem, que ela tem que sustentar muitas vezes toda a família dela, como é que ela vai arriscar às vezes todo o patrimônio dela, ou tirar todo o tempo que ela tem, porque são poucas pessoas trabalhando, para se destinar para uma outra cultura que muitas vezes vai demorar para ser mais rentável, ou até mesmo seja um risco muito grande para tentar diversificar. Então, muitas vezes acaba se tornando mais seguro ficar sempre naquela mesma produção e incentivar até mesmo às vezes a família ir para a cidade, ou até o filho buscar uma outra profissão para trabalhar, causando até um aumento desse êxito rural. É, e daí tu entra nessa questão que muitas vezes tem muito poucas pessoas, vamos dizer assim, com vivência em atender o produtor e conseguir decifrar isso para jogar muitas vezes para esse software ou para essa tecnologia ser gerada. Pegar até um exemplo próprio de um projeto que eu trabalhei, que era visando assistência técnica e gerencial. Era atendido geralmente produtores menores na cadeia de lei, onde era um negócio muito visível, vamos pegar lá, a gente está comentando que o pessoal não vai conseguir muitas vezes pegar o software e trabalhar nele, né? Mas no caso desse projeto, era um técnico que ia na propriedade uma vez por mês e esse técnico até muitas vezes tinha dificuldade de conseguir passar para o produtor e fazer com que ele anotasse todos os custos que ele tinha num caderno simples e que esse técnico jogasse para um sistema, vamos dizer, todos os dados gerenciais da propriedade. Tanto a questão de animais quanto a questão de gastos gerais, a propriedade e tudo mais. Então a gente está vendo a distância, vamos dizer, que a gente está disso, principalmente em pequenos produtores menos tecnificados. A questão de mesmo um técnico indo lá explicando, orientando, acompanhando, muitas vezes, as primeiras vezes pegando os dados e anotando por si, mesmo assim o produtor tem dificuldade. E a gente consegue entender um pouco isso porque, como foi comentado no Rakatum, que nós participamos na 33ª Horte Grangeiros, em Santa Rosa, foi entrevistado um produtor rural, onde a gente até comentou com ele alguma coisa, fiz uma entrevista com ele, e ele mesmo comentou que ele gostaria apenas de produzir. Se ele não precisasse vender, não precisasse fazer mais nada, simplesmente produzir, ele preferia só produzir. E o que a gente consegue observar com isso, e até ele comentou, a falta de mão de obra hoje, principalmente em pequenas propriedades, é muito grande. Não se tem mais a mão de obra que tinha antigamente. A demanda da produção cada vez está maior. E como o produtor tem necessidade de estar lá produzindo, trabalhando, toda essa questão de sair para fazer uma venda, de pegar um papel para fazer gestão, tudo isso, como não está organizado dentro de um processo, como é nas grandes empresas, acaba ficando mais difícil para ele, toda vez que ele tem que fazer uma parte de gestão, como não tem alguém especializado para isso, ou ele vai ter que tirar do tempo livre dele, que ele teria à noite, vamos dizer assim, ou ele vai ter que tirar do período produtivo que ele tem durante o dia. Então, ali a gente vê uma coisa que, principalmente em pequenas propriedades, que eu acredito que nós temos o maior desafio de trabalhar e tentar fazer gestão, tem toda essa questão de não conseguir tirar tempo, muitas vezes, para você fazer toda essa gestão e conseguir atender o produtor como seria o necessário e fazer com que ele tenha planejamentos melhores e consiga atingir isso. Porém, é importante também colocar na cabeça do produtor, vamos dizer assim, tentar instruir ele que é extremamente necessário e praticamente obrigatório no mundo que nós temos hoje. Hoje, se tu for ver, não trabalhar com a parte da gestão na ponta do lápis, é complicado, que nem eu já citei algumas vezes nos episódios anteriores, que no ano de 2014, para um trabalho da faculdade, eu fiz aqui no município onde eu moro, uma pesquisa referente a buscar qual foi a produtividade média de sacas de soja naquele ano. E passando pelas propriedades dos produtores e fazendo algumas perguntas, quando chegava no momento de uma pergunta que era qual foi o seu custo de produção, muitos não sabiam, muitos diziam que também não estavam muito preocupados com isso. E se tu for ver, de 2014 para cá mudou muito esse cenário. Hoje, acho que os produtores se preocupam em... Uma das principais preocupações dos produtores é sim o custo de produção. É aquilo que a gente ouve sempre o Dudu falar. Tu tem que comprar bem, tu tem que plantar bem, tu tem que colher bem e tu tem que fazer bem uma série de coisas. Então, como é que tu vai ter um parâmetro para ter noção disso que está sendo feito se tu não tem o mínimo de cuidado em anotar os dados? E além de anotar os dados, ser o mais fidedigno possível para fazer a coisa certa. Então, eu vejo que essa parte da gestão, o planejamento, a administração da propriedade rural, ela vem crescendo. Apesar de a gente dizer que falta muito, e eu acredito que falta, nós, como técnicos da área, devemos repassar isso e devemos fazer o nosso papel. Eu acredito que a gestão vai se tornar cada vez mais presente quando o produtor se dá conta que, cara, eu preciso fazer isso. Isso aqui faz parte do meu trabalho. O produtor rural, é como eu falei antes, sim, ele produz muito bem. Ele prepara o solo muito bem, ele planta muito bem, ele faz tudo muito bem no que diz respeito à produção. Mas no que diz respeito à gestão, à administração, eu acho que ainda faltam alguns viés, algumas lacunas a serem preenchidas. E aí, eu pergunto para vocês, como que nós, técnicos, vamos fazer o auxílio, vamos prestar o auxílio, vamos prestar a assistência técnica que nos foi incumbida no dia que a gente fez um juramento lá, para esse cara ser mais sustentável? Na opinião de vocês, o que vocês acham? Assim, no meu ponto de vista, eu acho que é muito uma questão de não vem só da área dos técnicos em si. Por exemplo, nós que saímos da academia, por exemplo, a gente tem a ideia de passar mais informação possível, passar um pouco do conhecimento que a gente tem. E isso não é uma falta de conhecimento da propriedade rural ou do produtor, e sim uma falta de iniciativa dele querer fazer essa gestão. Como a gente comentou, a gestão não é para todos porque ela é para quem quer. E antes de tudo, você tem que querer fazer essa gestão. E a gente vai botar, vamos se colocar no lugar do produtor. Hoje, a gente teria que ter pelo menos uma gestão financeira das nossas próprias vidas, que é o que é falado hoje tanto, de ter esse planejamento financeiro, de ter essa gestão do nosso próprio dinheiro. E isso, para nós, cara, que não é nem muita coisa, já é difícil. Imagina para o produtor rural que ele tem diversas notas, tanto de compra, de venda, de produto, ou seja, muita movimentação de dinheiro que acaba acontecendo na propriedade rural. Como é difícil de fazer todo esse controle, e daí eu volto a puxar para a cidade de novo. Nós que temos acesso a todas as tecnologias, temos acesso à internet, temos o conhecimento, temos a noção, estamos cientes que precisamos de fazer essa gestão, porque senão a gente vai, não só pode, como vai se arrepender futuramente. a gente não faz. Daí tu imagina a propriedade rural que veio de muito tempo, como a gente comentou, só fazendo a parte da produção, e como a gente já citou também, o produtor sabe muito bem também como fazer a produção dele, porém, é tanto a parte da gestão, da venda, muitas vezes acaba ficando de lado, porque é muita coisa só para uma pessoa. Como a gente comentou lá numa hora, lá no evento mesmo, numa lâmina lá que havia uma pessoa carregando uma pedra enorme, que daí vinha todos esses processos que o produtor faz até poder vender. Não é só produzir, tem todo o antes e o depois, que muitas vezes a gente acaba não olhando por essa dificuldade que acaba existindo. Eu vejo que a nossa parte técnica, vamos dizer assim, que vai entrar de nós técnicos, é de passar informação realmente. e toda essa questão que tu comenta, de tu fazer a gestão, anotar gastos e coisas dentro de casa, isso é dentro da porteira, dentro de casa é super importante. Mas eu vejo também que falta um pouquinho de... Um pouco não, acredito que muito até, historicamente, principalmente na nossa região, a gente vê isso, que a questão da gestão não é só anotar gastos. Qualquer investimento, alguma coisa que tu vai fazer, no caso, tu tem que ter uma gestão e um planejamento para tu ver como é que vai ser isso futuramente, para tu ver se vale a pena ou não, tu investir, fazer aquele investimento, querendo ou não, a gestão de um recurso que tu está indo buscar, geralmente em forma de financiamento, para incrementar a tua propriedade, fazer ela produzir mais, ou facilitar o serviço, alguma coisa, então, dar mais recursos para tu fazer uma melhor produção e facilitar isso. E o que a gente observa muito, principalmente na nossa região, é técnicos que cobram para fazer essa questão do projeto, muitas vezes, que hoje é obrigatório para tu pegar o financiamento, por exemplo, não dando a mínima, ou não observando o mínimo do produtor, se ele vai ter ou não possibilidade de pagar esse investimento que ele está fazendo. Então, entra a nossa parte técnica, como o Soltiço falou, que a gente jurou, no dia da nossa formatura, a questão de auxiliar o produtor, tentar trazer conhecimento, fazer as coisas da melhor forma possível, vamos dizer assim, tentar auxiliar o próximo, e já cai por terra. Porque a gente acaba não auxiliando o produtor, botando muitas vezes ele numa furada, vamos dizer assim, que a gente sabe que ele não vai conseguir sair, simplesmente fazer um projeto, e o produtor, muitas vezes, não consegue entender tão bem isso. Ele sabe que tem o financiamento disponível, ele quer fazer isso, só que ele não consegue entender que tem toda a questão por trás de se pagar esse financiamento. Então, eu vejo que muitas vezes falta de nós técnicos conseguir passar para o produtor melhor também essa questão de um melhor planejamento e gestão dos recursos, e tentar auxiliar ele na produção. A gente, muitas vezes, faz muito por cima, e isso acaba não conseguindo atingir o objetivo que é passar essa informação para ele. Me dei em conta o que o Eduardo tinha comentado antes sobre o produtor ter organização de nota, e toda essa parte burocrática também da propriedade rural. Nesse tempo, também, eu estava conversando com outro produtor, um produtor com maior áreas de terras, claro, mas ele me comentou o seguinte, que se ele conseguisse pagar uma pessoa só para organizar as notas dele, tipo, ele vai lá, compra o insumo e entrega a nota daí para a pessoa, fazer essa parte de contabilidade em si, da propriedade dele, ele iria ganhar muito mais dinheiro, porque talvez ele poderia ganhar um pouco, pagar um pouco menos de imposto, né, e trabalhar de uma forma diferenciada, mas, porque ele não consegue fazer essa parte, ele não tem tempo para isso, então, se ele tivesse alguém que fizesse essa parte burocrática para ele, seria bastante interessante, e também de encontro que o Cassiano comentou, dessa parte da assistência técnica em relação a financiamentos a serem realizados, né, talvez alguns tenham só o pensamento de ganhar dinheiro, né, que precisa ganhar dinheiro, e falta mesmo essa questão, só que como tu chegar e falar para o produtor que ele não tem capacidade de pagar o empréstimo que ele quer fazer, pagar o investimento que ele quer fazer, é um negócio mais complicado, tem que ter um parecer bem mais técnico, conhecer bem profundamente a propriedade dele, né, para conseguir dar esse parecer para ele, mostrar para ele, ó cara, não faz isso, porque se tu fazer não vai dar certo, e talvez eu tenha minha opinião também em relação a questão de assistência técnica, de gestão financeira gratuita ao produtor, talvez o produtor não valorize essa questão por ser gratuito, ele talvez valorizasse mais se ele tivesse que pagar essa parte da gestão financeira para outras pessoas fazer, daí a valorização seria bem melhor e também o funcionamento da propriedade em si sairia de uma forma melhor, né. Sim, concordo plenamente com o que tu disse, principalmente o final aí, essa questão de ser gratuito ou não e que ele aproveitaria, não, daria mais importância se não fosse, né, mas eu vejo também a questão dos técnicos, que nem tu comenta, tem que ter cacife, tem que entender a propriedade, mas vamos lá, é para isso que tu está sendo pago, vamos dizer assim, para, na verdade, tu pegar e ir na propriedade do cara, olhar, ter toda a questão do acompanhamento, auxiliar o produtor e cobrar por isso também, que isso é um serviço de custo, o grande problema é que como a grande maioria faz meio mais barato, vamos dizer assim, a questão do investimento, o produtor não vai fazer contigo, faz com outro, né, e daí se tu faz um trabalho sério, vamos dizer assim, mostrando todo essa questão do investimento dele, tu não consegue serviço basicamente, né, só que esse seria o certo como profissional, todo profissional por certo, deveria fazer todo esse estudo de caso dentro da propriedade rural, fazer um histórico, tudo mais, para auxiliar realmente o produtor, que daí se nós não estamos fazendo isso, se a gente quer fazer um projeto de investimento, não conhece a propriedade também e tu está fazendo um financiamento para o cara, bom, geralmente tu não é autuado alguma coisa juridicamente por isso, caso dê errado, mas o correto seria, ó, tu vai seguir dessa forma, como o técnico recomendou, se tu fazer isso tu vai pagar, se não, não, eu vejo que seria a forma mais correta e o técnico também responder por isso, porque querendo ou não, todo o dinheiro que é subsidiado para o produtor que vem do governo, ele é de toda a população, não deixa de ser, ele é investido na agropecuária porque ele reverte muito mais do que em outros setores, porém, ele é um dinheiro do contribuinte e deve ser um melhor utilizado, vamos assim, e melhor cuidado também, então eu vejo que falta essa profissionalização do próprio técnico, muitas vezes a gente está cobrando do produtor e não está fazendo a parte como técnico. E na verdade, tu acaba falando quando a gente diz assim, eu acho que o produtor ele não tem a visão empreendedora do negócio dele e eu até concordo com isso, só que aí, pensando nisso que tu falou, Cassiano, o técnico que está dando suporte tem a visão empreendedora, tem a visão de fazer um empreendimento dar certo, muitas vezes isso não acontece também, então a gente acaba fazendo uma sucessão não de erros, mas deixa de fazer uma série de procedimentos que dentro do empreendedorismo talvez surtiriam efeito e às vezes não é isso, na maioria das vezes não é isso que a gente vê. Vamos pegar um exemplo de grupos maiores, de fazendas maiores, a gente sabe que o histórico, quem melhor, agora falando nessa questão, quem melhor do que o produtor, o próprio proprietário, saber do histórico da sua propriedade? Ninguém, cara, ninguém, não é o técnico que vai, é claro que é papel do técnico fazer o histórico da propriedade, é aquilo que a gente fez nas práticas profissionais dentro da academia, só que eu acho que... Tá, mas peraí, quem é esse técnico que tu está falando, em que parte do processo ele está? Porque durante o processo a gente passa por muitos técnicos, qual é esse técnico e onde é que ele está trabalhando? É aí que eu te pergunto, né, cara, na maioria das vezes é o cara que faz o projeto de financiamento, e ou, e, ou os técnicos que vão lá vender para esse cara, e isso acontece, a gente sabe que acontece. A questão que eu comento, Soltis, nessa parte que tu comenta, muitas vezes o técnico não tem a questão do empreendedorismo e ele não precisa ter, o técnico ele tem que saber pegar os dados que tem da propriedade, compilar esses dados e fazer e ver se vai ser rentável, essa é a questão que ele tem necessidade de fazer, porque muitas vezes a questão que tu entra ali do empreendedorismo, ele pode dar certo como pode não dar, mas quando tem dinheiro governamental envolvido, ele tem que ver se o mínimo tecnicamente pelo que ele estudou dá certo e consegue pagar pelo menos esse financiamento, é nessa parte que eu quero dizer, muitas vezes não é olhado nem isso, simplesmente você pega os papel, faz ali em meia hora o projeto sem fazer nenhuma análise nem nada e disponibiliza aí 100, 500, mil reais, sabe? Então é nessa parte que eu quero dizer, não na parte de empreendedorismo e visão que o produtor geralmente tem, a questão do técnico ele tem que verificar se o produtor vai ter condições de pagar esse dinheiro e esse financiamento. Não, com certeza. É que o produtor ele já é uma empresa, entende? Então a gente tem que olhar por esse outro lado também. O que ele precisa não é uma pessoa para fazer com que ele empreenda mais, mas sim ele precisa de um analista, então são perfis diferentes. A pessoa que está, se tem uma visão mais empreendedora, o principal lugar que ela não vai estar é dando esse tipo de assistência, entende? porque há uma diferença muito grande de perfil de quem realmente é um empreendedor e quem está trabalhando muitas vezes dentro até de um órgão público e prestando uma assistência técnica. Eu acho que, claro que existem exceções, mas eu digo na maioria dos casos não são empreendedores, são pessoas mais técnicas, são pessoas mais analistas e é esse tipo de pessoa que tem que dar essa assistência para o produtor. Só que daí eu vejo um outro lado também, a gente está falando de uma propriedade de um milhão, de quatro milhões, de dez milhões ou até mais do que isso e tu está dependendo de algo externo muitas vezes para te prestar um serviço, tu pode ser como uma consultoria externa que vem para dar alguma indicação, para dar uma ajuda, show de bola, mas dentro da propriedade em si teria que ter uma pessoa responsável por fazer isso e só isso muitas vezes para mostrar esse outro lado da situação e como a gente viu durante o final de semana, tem empresas hoje que já trabalham, startups que já trabalham voltado a isso, de dar essa total organização através de inteligência artificial para o produtor. Claro, é uma coisa que não está sendo acontecida, eu concordo com vocês, eu acho que teria que ser o técnico lá, principalmente que faz o projeto que dá ou que deveria dar essa assistência técnica que talvez tenha locais que seja realmente feito esse acompanhamento, mas eu acho que na maior parte dos casos que a gente acaba percebendo, infelizmente, não é bem assim, e isso realmente acaba sendo um problema que seria a pessoa mais fidelizada ao produtor a fazer isso, cobre mais pelo serviço, nem que seja, mas seria uma oportunidade de fazer, porque talvez aquele cara que está prestando um serviço para a empresa de fazer uma venda mais voltada a esse lado, cara, essa pessoa, infelizmente, ela não está muitas vezes sendo paga para isso, ela está muitas vezes sendo paga só para vender e não tem como essa pessoa fazer todo, digamos assim, cruzar, cabecear, entende? Fazer todo o processo sozinha, precisa de mais gente para isso e eu acho que esse cara que está na ponta muitas vezes fazendo o projeto, o consultor, que ele faça esse serviço também de organização da propriedade e que cobre mais por isso também, mas que faça ou indique pelo menos. Eu vejo que uma possibilidade que a gente tem, querendo ou não, a gente olha muito dentro da caixa, vamos dizer assim, que falam tanto de olhar para fora da caixa, principalmente startups e coisa, mas vamos pegar alguns casos de sucesso até que tentaram ir para uma visão diferente da questão de gestão e utilização de recursos. A gente sabe que mais para a Serra, vamos dizer, Santa Catarina, também, se não me engano, Paraná, tem algumas cooperativas de leite, principalmente, que juntaram alguns produtores em condomínios onde o produtor, ele produz o alimento para as vacas, vamos dizer, que estão dentro desse condomínio. Ele ganha proporcional à quantidade de animais que colocou lá dentro. E toda a questão de manejo, tirar leite, então, alimentar, amamentar os terneiros, gestão dos recursos, conseguir preço, tudo isso fica por parte da cooperativa e a cooperativa cobra um valor dos produtores, para pagar manutenção, depreciação de máquina, funcionários, todas as pessoas que trabalham dentro dessa propriedade são funcionários, para pagar, então, toda a questão de estrutura, como terreno, galpão, maquinário, robô, pagar toda essa estrutura e os animais que estão lá dentro do produtor. E o produtor faz o que? Ele produz o alimento e recebe por esse alimento além de uma participação na questão das vacas, né? Então, o que ele faz? Ele vira um fornecedor de alimento para a propriedade, para essa condomínio que é feita pela cooperativa, ele disponibiliza animais e ganha em cima dos animais, como se fosse ação, vamos dizer assim, e ele ganha após retirar todos os gastos, tanto da alimentação, pelo qual ele já foi pago, quanto também toda a questão do funcionário e todos os outros gastos que possuem nessa propriedade. E daí tu vê a questão que tu tem um gestor para cada condomínio, tu tem a cooperativa que está possibilitando toda a expertise, vamos dizer assim, colocando funcionários, então transformando várias propriedades pequenas em uma propriedade maior, melhorando a qualidade de vida do produtor que não precisa mais acordar cedo e dormir tarde e ter aquela rotina regrada para tirar o leite dos animais, porque agora tem alguém fazendo isso para ele. Então é uma forma de gestão que eu acho muito interessante e que viabiliza, vamos dizer assim, a maior questão técnica das propriedades, a questão de gestão, utilização melhor dos recursos e até tem a possibilidade de vir uma questão dessas para grãos, por que não? Só que tem toda a questão que necessita de uma cooperativa uma expertise para cuidar de tudo isso, além da questão do produtor querer e ter a possibilidade de ter um auxílio mútuo. Eu acho que falando nisso que tu fala, Cassiano, uma saída, por que não as cooperativas, como foi um assunto abordado na semana passada, por que não o suporte das cooperativas diante o produtor a induzir a gestão, induzir o planejamento. Eu acho que existem órgãos que são capazes de fazer isso, que tem uma amplitude maior, mas que talvez não estejam preocupadas com isso. As serialistas, as cooperativas, hoje em dia, elas só estão preocupadas em receber grão, e o produtor em vender, claro, mas eu acho que dentro da cadeia, dentro do fluxo, deveria se ter mais importância essa questão das cooperativas, a própria Emater, que é um órgão responsável por dar suporte ao produtor, por que não a Embrapa, eu sei que sim, a Farsul, esses órgãos que trabalham em prol da agricultura, em prol do agronegócio, claro que vai muito da questão do produtor ter interesse em ir buscar essas ferramentas, esses cursos, e às vezes eu acho que as cooperativas, elas pecam um pouco, esses órgãos pecam um pouco em deixar o produtor, digamos que ao léu, sem esse suporte, sem essa devida assistência. Eu acho que por esse lado, essa parte que o Cassiano estava falando antes de deixar botar as vacas, por exemplo, nesses condomínios, por exemplo, para terciarizar, digamos, a parte da produção, o produtor, ele deixa de ser produtor e ele começa a ser investidor. então eu acho que praticamente muda a área do negócio, digamos assim, pelo fato que tu está pegando, por exemplo, cara, eu estou fazendo a minha produção aqui, eu tenho esses equipamentos, eu tenho esse trabalho que eu faço, se eu botar isso em investimento, quanto isso aqui vai me render? Então, tu está vendo uma oportunidade melhor, muitas vezes, de deixar o teu negócio rendendo como uma forma de investimento do que alterar às vezes a área que tu está, digamos assim, o meio de produção, simplesmente tu está tercializando toda a tua produção e eu acho que isso é extremamente válido pelo fato que, cara, deixa para alguém que tem uma área muito maior, às vezes, até mesmo pessoas muito mais capacitadas para tocar o negócio, fazer isso de forma mais automática, de forma mais sistêmica, isso com certeza vai acabar contribuindo bastante e por que não, como vocês comentaram, para a área de grãos, talvez futuramente isso seja um modelo de negócio, de tu arrendar, de tu ter mais capital, o teu capital, o teu patrimônio em si como terra e deixar a terra como um patrimônio que rende cada vez mais, já é um bem que rende a propriedade rural em si, mas tu deixar ela para uma pessoa estar fazendo ela render mais através de produção, produzindo alimento de forma terciarizada com mais pessoas, muitas vezes centralizando uma expertise de mercado e de produção em si, eu acho que talvez isso seja um modelo talvez até futuramente de negócio. Cara, eu não vejo isso como uma saída, me desculpa eu discordar um pouquinho de vocês, mas se nós formos fazer uma análise do seguinte fato, as grandes empresas que possuem milhões em capital, elas têm em sua base os melhores funcionários, né, inseridos dentro dessa empresa, aí tu vai, o produtor vai abrir mão, o dono da empresa para um terceiro, digamos assim, que ele não conheça, claro que ele vai acabar conhecendo, mas um terceiro abrir, fazer a gestão, fazer a administração da empresa dele, eu vejo isso não tão positivamente, mas talvez sim, seja o futuro, só que eu acho que o produtor, ele tem que, ele tem que fazer a gestão do negócio dele, então, talvez abrir, abrir para, para terceiros, no meu ver, talvez não seria o caso, mas, sei lá. Só que, só que daí tu não está deixando de ser, digamos assim, um gestor, entendeu, porque tu está investindo, ou seja, ou deixando a tua propriedade como um investimento que está rendendo dinheiro, tá, então tu está sendo um gestor e investidor ao mesmo tempo, tu não está sendo mais o gestor e produtor, mas sim gestor e investidor, porque tu vai deixar, por mais que seja uma terceira pessoa que está fazendo essa produção, tu vai acontecer como qualquer empresa, talvez tu receba lá um relatório dizendo, ó cara, a tua produção é essa, o custo de produção foi esse, e tu pode cobrar como até mudar de empresa que está te prestando esse serviço, entende, então, a gestão tu não deixaria de ter. Seria quase um arrendamento de terra, onde é que tu não arrendaria terra, tu entraria de sócio, vamos dizer assim, na produção e alguém prestaria todo o serviço de máquina, compra de insumos e questão técnica de produção e tu receberia uma parte desse dinheiro, vamos dizer, é isso né, Dudu? É, só que como agora tem na parte da parte de produção de suínos, por exemplo, já tem sistemas assim, onde é que a integradora, por exemplo, que faz desde o material, digamos assim, todo para a produção e apenas se paga e apenas se paga pelo serviço muitas vezes e pela terra, pelo espaço que tu acabou cedendo. Talvez isso futuramente seja um modelo também, só que daí a produção também ficaria por conta dessa integradora, digamos assim. É, o que tu vai analisar, o maior problema que a gente tem, principalmente, que a gente está, pelo que eu entendo, a gente está falando muito da questão de grãos, produção de grãos e grandes culturas. O custo de tu automatizar e possibilitar uma produção um pouco maior, vamos dizer assim, é muito alto, principalmente pelo maquinário, investimento que tu tem que fazer. Só que a gente acaba esquecendo também de outras coisas que possam entrar. Essa questão do produtor pequeno estar produzindo soja, por exemplo, é porque ele tem um mercado garantido para isso e é mais fácil, porque todo técnico, toda tecnologia vem na casa dele e bota isso. Mesmo para um produtor pequeno, sempre tem um técnico, algum vendedor que seja, que traz as tecnologias para eles. Já em outras formas de produção, principalmente na nossa região, a gente muitas vezes falta a parte técnica porque não tem esse mercado consolidado, falta produtos químicos e demais, implementos para a cultura, porque também não é uma cultura tão bem implementada. Então, tem toda essa questão de falta da cultura de se produzir aquilo na região para você ter um mercado já montado e daí você não consegue fazer muitas vezes uma produção diferenciada com algum produto diferenciado porque você não tem a certeza muitas vezes de vender. Até era uma coisa que a gente comentou bastante lá no Rakatum que era a questão do horto de grangeiros. Muitas vezes o pessoal não planta porque ele não tem a certeza que vai vender, não sabe a escala que ele precisa produzir, não sabe a quantidade que ele precisa produzir para conseguir vender. Tem alguns pequenos produtores que produzem uma quantidade maior, que conseguem atingir os mercados a um preço um pouco diferenciado e tem os menores produtores que acabam não conseguindo atender esse mercado e ficando nas feiras livres. Porém, ele não consegue ter uma, sem ter essa gestão, vamos dizer, ele não consegue ter uma ideia de demanda que ele tem e é aquela questão, ele queria só produzir, ele não queria acabar tendo que vender e fazer toda essa gestão. Ele consegue... Como a gente comentou, como a gente comentou, depende também por causa que tem alguns que, como a gente já escutou, que gostam de estar em contato do seu cliente, do seu consumidor. Então, sempre tem os dois lados. Então, a gente sempre acaba tendo um problema muito grande nisso que aí vem a minha parte de crítica em relação a muitas empresas que vêm com a ideia de inovação, digamos, em algum setor, que por mais que tenha uma ideia que possa ajudar, ela não se adapta a todas as áreas porque dentro... Porque são pequenas propriedades rurais, são culturas diferentes também, são famílias diferentes que cada uma vai ter um modo de pensamento diferente e de produção diferente também. Porque é muito, às vezes, mais fácil, eu vejo, de tu migrar para uma área mais segmentada, por exemplo, fazer uma agroindústria em casa quando tu tem uma família muito grande e é o que a gente observa em muitos dos casos, a agricultura familiar, a agroindústria em si, que é a família em que trabalha, a gente nota que não é só pai, mãe e filhos trabalhando, não, é pais, mães, filho, cunhado, cunhada, irmãos, ou seja, é uma família toda que acaba se envolvendo junto do sistema para fazer com que isso aconteça e não é toda a propriedade rural que permite que aconteça isso, muitas vezes está só o marido e a mulher lá na propriedade rural, o filho muitas vezes está estudando fora, não tem como fazer essa ajuda no campo, não tem como ajudar na gestão, não consegue ajudar muito na parte de integrar uma nova tecnologia para dentro da propriedade, aí tem o fator cultural também limitando que muitos deles, que os pais, deixa que os filhos também influenciam dentro da propriedade, então há uma série de questões que acabam acontecendo no meio do caminho que acabam influenciando bastante para que isso às vezes deixe de acontecer, né? É, e aí a gente começa a pensar no seguinte, Dudu, em relação às evoluções que nós viemos sofrendo e agora não falando só em grandes culturas, não falando em pecuária, não falando em HFs e os demais segmentos, nós estamos passando por uma revolução digital na agricultura, digamos assim, e a presença cada vez maior das tecnologias, então, de encontro a isso que tu fala sobre a mão de obra, a questão da mão de obra, a mão de obra reduzida, a escassez no tempo, você vê, aí sim, como a gente presenciou no final de semana, pessoas cada vez mais querendo ajudar o produtor no sentido de encurtar os elos entre o produtor e entre o consumidor, então eu vejo que a tecnologia talvez vá ser, vá ser não, está sendo uma das, uma das, das questões que mais que mais irão ajudar na gestão, não só na geração de demanda, na geração de dado, como as demais questões da agricultura em si, então talvez isso vá fazer com que essa escassez de tempo, essa questão que a gente não consiga otimizar a mão de obra faça com que até mesmo os jovens comecem a ver a questão do agro como atividade agrícola de forma diferente, esse crescimento exponencial da presença dos jovens nas propriedades vem se tornando cada vez maior e a tecnologia tem papel importantíssimo, não tenhamos dúvida disso, então eu acho que a tecnologia em si vai ser muito importante para nós otimizarmos tempo, otimizarmos mão de obra, termos mais eficiência na gestão e daí consequentemente, só fazendo uma ressalva, pode ver que a coisa que mais se assemelha a tudo isso é um fator chamado tempo, tudo está ligado ao tempo, a gente precisa de algo que otimize o nosso tempo, que trabalhe cada vez produz a mais com menos, que a gente precise também de, por exemplo, de plataformas que melhorem nosso acesso, desde hoje, por exemplo, a gente vê aí essas secretárias, não é bem uma secretária eletrônica, mas uma assistente pessoal dentro de casa, que tu controla desde a luz, desde o micro-ondas, do ar-condicionado, tudo por voz, isso não tem o fator só conforto, tem o fator tempo muito forte envolvido, para te fazer com que tenha, que te facilite muitas vezes na tomada de decisão, para que te facilite muitas vezes no que tu vai assistir, como tu vai assistir, até na parte de recomendação de quais filmes, por exemplo, tu está gostando, está tudo, na verdade, ligado ao tempo para otimizar cada vez o nosso tempo para fazer com que a gente consiga destinar para cada vez coisas mais diferentes e dentro da propriedade rural a gente também acaba notando muito isso, que tudo acaba sempre migrando para o fator tempo, desde um equipamento que faça mais rápido, numa tecnologia que identifique melhor a praga, a doença, que eu acerte mais vezes, porque quanto mais eu acerto, menos tempo eu perco, então está tudo ligado a isso, né? Eu vejo que é muito importante uma coisa que querendo ou não está acontecendo mais nas propriedades rurais é dos filhos, principalmente, os herdeiros, vamos dizer assim, estar indo para a faculdade, para o técnico e conseguir fazer toda essa questão mais técnica, estudar a parte técnica para entrar também nessa parte do tempo que tu comenta, Dudu, porque querendo ou não vamos pegar assim, o que adianta tu fazer uma coisa, gastar bastante tempo e ter um resultado ou tu gastar pouco tempo e ter o mesmo resultado, então muitas vezes tu utilizando as técnicas de uma melhor utilização e gestão de toda a questão do teu maquinário, dos teus bens, do teu tempo em si também, dos recursos que tu tem disponíveis, tu acaba conseguindo fazer o mesmo serviço ou a mesma produção com menos recursos, incluindo o recurso tempo que é o mais importante, acredito, de todos, que esse é um que não tem como voltar e recuperar, né? Então eu vejo que é muito importante isso que está acontecendo hoje, do filho do produtor muitas vezes estar indo para a faculdade, estar indo para fazer um técnico agrícola, até uma própria administração ou qualquer outro curso voltado, pensando em voltar para casa e trabalhar melhor, para tu fazer uma gestão melhor, querendo ou não, desses recursos, utilizar melhores recursos disponíveis na propriedade e conseguir trazer, assim, um melhor aproveitamento dele, uma melhor produção tanto de riquezas no caso. E a questão dos jovens estar ficando no meio rural, né? Como foi comentado antes, isso vem muito de encontro que os próprios pais estão incentivando os filhos a ficar na propriedade, fazendo com que os filhos vão estudar para depois que tiver formado, vir para dentro da propriedade a trabalhar e dar continuidade nos trabalhos que eles vêm exercendo há mais de 30, 40 anos, né? Para que você consiga realmente, como o Cassiano falou e foi comentado até agora, otimizar todos os fatores de produção, né? E conseguir produzir da melhor forma possível, conseguindo alcançar a máxima rentabilidade dentro dos sistemas de produção, né? Viabilizando sempre o lucro, né? Que é o que importa realmente para o produtor, o produtor ele produz e precisa de dinheiro, né? Então, produzir e não ganhar dinheiro é inviável, né? E essa questão do incentivo dos filhos ir estudar e voltar para dentro da propriedade está fazendo com que algumas propriedades rurais, empresas rurais, unidades de produção agrícola apresente um diferencial, né? Que se destaque entre os demais produtores. Então, galera, eu acho que para nós ir finalizando o podcast de hoje, nós temos muito pano para a manga, né? E o assunto, a pauta gestão, ela nos faz refletir e eu acho que nós temos que cada vez mais enfatizar a gestão nas propriedades rurais, o empreendedorismo. Eu vejo que o produtor, não só o produtor, mas os técnicos e todas as pessoas envolvidas dentro da propriedade rural devem levar a gestão na ponta do lápis. tanto no planejamento, tanto na execução, tanto na ciência dos custos, na ciência das rentabilidades, então, cada vez mais, nós temos que prezar por gerir o nosso negócio. Sem gestão, nós ficamos fadados ao fracasso, a essência da palavra gestão faz ligação com a palavra sucesso, então, para nós termos sucesso, para nós termos cada vez mais êxito em nossa atividade, fizemos da gestão nossa parceira, andamos de mãos dadas com a gestão dentro da nossa propriedade, assim, creio eu, e sem dúvida alguma, nós vamos ter cada vez mais resultados positivos. Bom, pessoal, chegando agora na finaleira do episódio de hoje, eu acredito assim, que o futuro das propriedades rurais hoje é ter uma gestão da propriedade, a gestão vai ser o principal fator para definir quais as propriedades vão continuar no meio rural e as quais vão deixar de ser, de produzir alimentos, e vão ser consumidas por as propriedades maiores, que é o que está acontecendo hoje em dia, a maioria, desde a agricultura familiar, os pequenos produtores, eles estão deixando o meio rural e as propriedades, as grandes propriedades estão comendo esses produtores, então eu acredito que a gestão da propriedade vai ser o fator primordial para manter a agricultura familiar ativa e também as grandes propriedades, as empresas rurais, a gestão é o fator primordial para que a agropecuária brasileira em si continue ativa e levando para frente a altos patamares a economia brasileira. Eu vejo que é de suma importância as cooperativas, os outros órgãos, tanto federais, quanto estaduais, quanto municipais, buscarem, principalmente para os produtores pequenos, onde tem uma maior dificuldade essa questão da gestão, trazer, de alguma forma, recursos, tentando buscar uma melhora na gestão das propriedades e não só a questão da gestão das propriedades, os recursos dela, tanto financeiros quanto físicos também, ou naturais, mas tentando buscar e nichar de uma outra forma as propriedades para elas terem a possibilidade de produzir alguma outra coisa no qual seja mais rentável para ela, até mesmo hoje, uma coisa que querendo não está entrando mais, um turismo rural ou até outras, diversas outras coisas que podem ser feitas no ramo agropecuário em pequenos produtores, tentando colocar um pouco mais de valor no produto que eles fazem e também dar uma possibilidade de manter esse pessoal no campo que é de suma importância, tanto pela questão social do pessoal ficar no campo querendo não ir para a cidade quanto também gerar riqueza e melhorar a vida e muita gente não quer de certa forma sair do campo muitas vezes é uma obrigação uma necessidade por isso sai então é muito importante essa questão da gestão e de outras oportunidades do produtor em ele poder escolher o que vai fazer e poder se manter no campo se quiser Bom, então só para a gente já ir terminando então a gente acaba percebendo por exemplo que na verdade todo esse nosso debate hoje foi mais para a gente ter uma conversa de mostrar um outro lado da gestão uma percepção nossa também que a gente acaba encontrando que acaba acontecendo muitas vezes em grande parte das propriedades e isso tem o principal motivo e a gente vamos cutucar um pouco na ferida mostrar um pouco algum problema que está acontecendo que também essa é a ideia do podcast pegar e falar um pouco também sobre os problemas para que talvez as pessoas até mesmo que estão nos ouvindo consigam encontrar também soluções soluções que possam ajudar nesses problemas que tem uma percepção diferente muitas vezes que tem talvez um insight e já descobram alguma alguma solução alguma solução por exemplo para algum setor como esse e que possa vir ajudar aí futuramente que possa vir ajudar todo um departamento todo um departamento até regiões cidades municípios aí acho que tudo isso seria muito importante de minha parte gurizada finalizo por aqui agradeço a audiência de todos e nos vemos em nossas páginas nos vemos em nossas redes sociais curtam nosso podcast ouçam nosso podcast e não tem erro colhem em nós que é sucesso abraço a todos valeu galera sim senhor meu patrão e não tem erro não tem erro não tem erro Obrigado.